E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui é a OSP Xtended versão 5.8 com Android 8.1.0 Oreo E bom galera, seguindo a recomendação aí de muitos de vocês, que vocês viviam pedindo aqui Pra eu trazer a OSP Xtended com Android 8.1.0 Oreo nessa versão mais recente, né, que é a 5.8 Eu trouxe aqui finalmente pra vocês a versão do mês 9, né, que é o do mês lá de setembro Eu acho que é do dia 6, se eu não me engano Também tá com o patch atualizado de setembro, ainda não está com o de outubro, né, porque é uma build de setembro Mas como vocês podem ver aqui, ela já está bem rápida, né, só a gente vir aqui em sobre o dispositivo Como vocês podem ver, modelo Moto G3, versão do Android 8.1.0 Oreo Versão da OSP Xtended, OSP Xtended 5.8 oficial E também a gente tem aqui o nível do patch de segurança do Android Como eu falei, não é o mais recente de outubro Por enquanto ainda é o de 5 de setembro de 2018 Mas enfim, galera, o que ela mudou das 5.7 e 5.6, né, que eu inclusive trouxe a 5.7 uma vez aqui pro canal E basicamente eu percebi que melhorou basicamente muita coisa da OSP Xtended, né Simplesmente na questão da performance, né, que ela já era bem rápida Eles conseguiram aumentar, mas trouxeram infelizmente aquele bugzinho que você tem que ligar a economia de bateria Pra você conseguir uma performance um pouco mais fluida, não é mesmo? Porque principalmente se você desligar a economia de bateria, você vai ter uma perda de performance bem grande E isso a gente não quer ver aqui Mas se você ligar, o modo de economia de bateria vai estar à sua vão Você vai conseguir rodar qualquer jogo, literalmente Você vai conseguir rodar aqui basicamente o PUBG Mobile, Creative Destruction, Asphalt Xtreme e Free Fire Tranquilamente com o modo de economia ligado, né Que se você desligar, simplesmente essa performance toda da ROM vai embora E ela dá lugar a várias travadas E algumas vezes os aplicativos até, tipo, congelam na sua tela e você tem que reiniciar o seu celular Mas com o modo de economia de bateria ativado, eu consegui uma performance aí digna do Moto G3 com o André de Ório Simplesmente rodou basicamente todos esses jogos E também eu rodei aqui o Pokémon GO pra verificar, né, se o Safety Net estava ativado E eu consegui jogar aí o Pokémon GO tranquilamente E também, galera, caso vocês queiram ver um vídeo aí ensinando, né, como rodar o Pokémon GO com o Hot Eu mostro aí pra vocês futuramente, beleza? Bom, a performance dessa ROM no AnTuTu Benchmark não poderia ser diferente de muitas ROMs do André de Ório, né Como vocês podem ver aqui, ela fez por volta de uns 34 mil pontos Deixa só ele abrir aqui 34.543 Deixa só o celular dar aquela focada bonita Prontinho, 34.543 pontos Quando a gente clica aqui, a gente pode ver os scores O score aí de 3D foi 2.107 O X que é User Experience se destacando em 16.286 pontos CPU 12.846 E RAM 3.304 Bom, galera, a essência da OSPX Standard são todas as suas personalizações e papéis de parede Tanto é que ela tem o próprio aplicativo de papel de parede que chama iX Papers, né Ela traz isso daí desde o Android 7.1.2 no lugar Quando ela começou a trazer isso Como vocês podem ver aqui, essa ROM já está reformulada com vários papéis de parede recentes da OSPX Standard Você também pode escolher os que ela sempre teve, né Desde aí do Android 7.1.2 Isso daqui são vários papéis de parede que não são tão recentes Mas são muito bonitos E também você pode selecionar a outra vista, né Que você pode vir aqui do Colorful Custom Walls Custom Works Dark Light Material Others Poly Sci-Fi Entre vários outros que você vai poder selecionar também Exclusivos da OSPX Standard Que inclusive dão essa cara muito bonita pro seu celular Bom, o Launcher, vocês já sabem, é aquele padrão do Google Pixel 2 Com algumas configurações da página inicial Como aqui a gente pode configurar algumas coisas na tela inicial A gente também pode vir aqui na gaveta de aplicações E você pode até ocultar aplicativos que você não queira que outras pessoas vejam Icones dos apps Você pode modificar aqui o que você quiser E também usar a forma escura E vindo aqui no Diversos você tem algumas outras coisas pra você configurar Mas não é só na personalização do Launcher em geral que essa ROM é boa Ela também tem as personalizações aqui Nas configurações, quando a gente entra aqui e vem em Extensões Personalize o seu dispositivo A gente pode encontrar várias personalizações diferenciadas para a sua ROM A gente tem aqui a barra de status Que você pode customizar os itens da barra de status Relógio de data, estilo dos ícones da bateria Barra Barra da bateria, no caso Indicadores de tráfego de rede Nome da operadora e outras extensões Também tem aí configurações pra você fazer no painel de notificações Navegação A gente também tem aqui o menu dos recentes Que você pode colocar aqui a barra da memória RAM Ou então o botão limpar tudo E a gente também tem aqui algumas customizações pra você fazer na tela de bloqueio Você pode modificar toda a interface da sua tela de bloqueio E escolher o que você quer pôr ou o que você quer tirar Como vocês podem ver ela não tem todo aquele padrão Android P Ou seja, Android 9.0 no visual Mas pelo menos o visual do Android 8.1.0 também é muito legal Tanto é que até a sua câmera funciona perfeitamente Na hora que a gente vem aqui você pode tirar suas fotos tranquilamente Ou então você pode vir aqui do ladinho e colocar pra gravar Como vocês podem ver aqui tá gravando bonitinho Só a gente apertar o play Ele já começa a gravar tudo que a gente fez Depois é só você apertar aqui de novo Ele já vai salvar o vídeo aqui na sua galeria É só você colocar aqui pra dar play Deixa eu só reproduzir o vídeo E vocês podem ver que tá gravando perfeitamente Bom galera, a OSP Extended corrigiu vários problemas Mas ainda o principal problema dela é a bateria Mas isso daí você resolve com o vídeo mais recente que eu lancei Depois desse né Você pode ver aí no kernel de router Você vai poder modificar algumas coisinhas Pra você colocar essa ROM com bastante economia de bateria E também você vai poder rodar todos os seus jogos tranquilamente Tanto é que eu consegui rodar esses joguinhos aqui E foram totalmente de boas Caso você queira também instalar a OSP Extended versão 5.8 É só você seguir aí com o vídeo Que eu mostro passo a passo pra você instalar ela no seu celular E prontinho galera Já estamos aqui com o arquivo da ROM OSP Extended versão 5.8 Osprey 2018-09-06-0543-official.zip E o tamanho dele é 339,67 MB Além dele é claro A gente também vai ter o Open Gaps Army 8.1 No caso aqui eu estou utilizando o Nano Mas você pode usar qualquer um lá da página do Open Gaps E sempre lembrando é claro Que Army é pra processadores 32 bits Ou seja, mod 3, mod 2, mod 1 Entre vários outros celulares um pouquinho mais antigos E a Army 64 é pra processadores 64 bits Ou seja, mod 5 plus pra cima Ou seja, mais celulares atuais A gente também vai ter o Hot dessa ROM Que é por Magisk na versão 17.1 Mas é só você ver aí no link da descrição Que vai ter o Magisk mais recente para o seu celular Ok? Então você vai passar todos esses 3 arquivos Diretamente para o seu cartão de memória Vai lembrar de fazer um backup de tudo que vocês têm Incluindo jogos, vídeos, fotos, músicas, whatsapp Faz um backupzinho geral de tudo que vocês têm Coloca tudo no seu cartão de memória Ou então você pode também mover para o seu PC E logo depois a gente vem aqui no Quick Reboot Pro Só a gente esperar aqui aparecer toda a nossa telinha Clica aqui no Vzinho do lado Vai aparecer um aceito de licença Só você clicar aqui em Incessos Termos e Confirmar Vai aparecer outra telinha Você clica aqui embaixo em Fechar Vem aqui agora em Recuperação Confirmação necessária, você clica em Sim E agora é só a gente esperar reiniciar No modo TWRP Recovery Você só concede aqui o bagulhinho do Hot E ele já vai reiniciar no modo TWRP Recovery E prontinho galera, já estamos aqui no modo TWRP Recovery Team Win Recovery Project versão 3.2.3-0 Tudo que a gente tem que fazer agora Apenas é clicar aqui em cima em Wipe Advanced Wipe logo aqui embaixo Selecionar Dalvik, System, Data, Internal e Cachê Você não seleciona MicroSD Card nem USB OTG Porque vão ser aonde os seus arquivos vão estar E logo depois dá um Swipe to Wipe, ok? A gente só tem que limpar todas as partições É bem rapidinho Dependendo do seu celular, pode ser mais rápido Pode ser mais demorado Só a gente clicar agora no botão Home Vem aqui agora em Install Up a Level Selecionar External SD E agora você desce até aonde está a sua Home Provavelmente vai ser um dos primeiros Zips Como assim foi o meu Só a gente clicar aqui no ISP Extended Add More Zips Pra gente já adicionar o Open Gaps Army 8.1 Nano E também Add More Zips Pra gente já adicionar também o Hot por Magisk Na versão 17.1 Só clicar nele Swipe to Confirm Flash E agora já vai instalar a Home O Gaps e o Hot dessa Home Bem rapidinho, ok? Vai demorar em torno de uns 5 a uns 3 minutos mais ou menos Porque o Open Gaps demora um pouquinho Então é só a gente esperar E prontinho galera Logo após que a gente já terminou de instalar o arquivo da Home Do Gaps e o Hot da nossa Home A gente só tem que apertar agora o botão Home Vem aqui agora em Rebut System Do Not Install E agora é só a gente esperar a nossa Home reiniciar, ok? Vai levar de uns 5 a uns 3 minutinhos, né? Dependendo também do seu celular, né? Da potência do seu celular Então basta a gente esperar E prontinho galera Já terminamos aqui de reiniciar o nosso querido Moto G3 Se você não tiver chip assim como eu É só você clicar aqui Descer até o Português, né? É só a gente descer um pouquinho Link em Português Brasil E agora é só a gente clicar em Iniciar Pra aquela configuração rápida que todo mundo gosta Então bora lá E prontinho galera Tornamos aqui de reiniciar a nossa querida Home Como eu falei Ele vem com diversos papéis de parede aqui Especiais diretamente da OSP X-Denage, né? Ou então caso você queira selecionar qualquer outro É só você vir aqui na OSP AX Papers E mudar pro papel de parede da sua escolha, né? Que você quiser diretamente da OSP X-Denage Ou então vir aqui em planos de fundo E você vai poder selecionar tanto da galeria Quanto dos planos de fundo do Google Ou então os planos de fundo interativo Ou então caso você queira chamar Live Wallpapers Bom galera, essa daqui basicamente foi a OSP X-Denage Na versão 5.8 com Android 8.1.0 Como eu falei, aqui a gente tem as extensões Que você pode personalizar o dispositivo da forma que você quiser A gente também tem aqui o Gerenciar Acesso ao Rote Que ele vai gerenciar todo o nosso Magisk Tudo que você pode fazer com o Rote nessa ROM Entre várias outras coisas que você vai poder ir descobrindo Conforme o seu uso, ok? Como eu falei, a bateria não é tão um ponto forte dela Mas ela vem com alguns aplicativos mais legais Como o Retro Music e também um navegador próprio Diretamente da OSP X-Denage Caso você queira melhorar a bateria dessa ROM É só você seguir o vídeo aí De como dobrar a duração da sua bateria Com o Kernel Adiutor Que inclusive eu deixei no cardzinho ali do lado E também no primeiro link da descrição Então galera, é basicamente isso Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo Se inscreve no canal aí embaixo também Para mais vídeos como esse e vários outros Comenta, compartilha, adicione os vídeos seus favoritos Se inscreve no canal e também liga as notificações E é nóis galera, valeu e falou Tchau